Não Quero Mais Você Você Me Prometeu Fez Juras De Amor Só Que Não Cumpriu Saiu Da Minha Vida Acho Que Desistiu De Abrir Seu Coração Pra Outro Alguém Acabe De Uma Vez Com Essa Indecisão Pare De Ficar Dando Explicação Amor Mal Resolvido Acaba Em Traição Amor Mal Resolvido Acaba Em Traição Amor Mal Resolvido Acaba Em Traição Acabe De Uma Vez Com Essa Indecisão Pare De Ficar Dando Explicação Amor Mal Resolvido Acaba Em Traição Amor Mal Resolvido Acaba Em Traição Amor Mal Resolvido Acaba Em Traição Música Pobre De Amor Compositor Nelson Dantas Amor Mal Resolvido Acaba Em Traição Amor Mal Resolvido Acaba Em Traição Obrigado.